Max Verstappen conquista a pole position para o grande prêmio da Estíria e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos um quali que nos mostrou algumas coisas bem interessantes para a corrida de amanhã, ainda mais com uma pole position de Verstappen a quase dois décimos do Valtteri Bottas que acaba tomando uma punição de três posições, então ele fica assim a dois décimos do segundo colocado que é Lewis Hamilton. Para você que às vezes perdeu o quali, entenda o seguinte, logo no Q1, Esteban Ocon acabou ficando de fora, foi a surpresa do Q1, já que geralmente quem fica ali são as alfas ou então às vezes até as Williams, apesar que o Russell está sempre passando para o Q2, mas o Esteban Ocon não conseguiu um bom tempo e vai largar da décima sétima posição. Já no Q2, o que nós tivemos de impressionante foi Sebastian Vettel ficando em décimo quarto, teve uma volta deletada do finalzinho e o Daniel Ricciardo tomando um temporal do Lando Norris. Ele tomou, se não me falha a memória, seis décimos do piloto britânico e a situação do Ricciardo começa a ficar preocupante, porque o que era antes apenas um período de adaptação toma rumos já de realmente algo maior. Eu espero que o Ricciardo consiga fazer uma corrida de recuperação, ele teve uma boa corrida na França, mas ainda assim a situação, pelo menos em volta rápida, não anda boa para o piloto australiano. Já o Carlos Sainz também não conseguiu passar para o Q3, ficou com sua Ferrari na décima segunda posição e viu seu companheiro passar. Então a Ferrari, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, ela já não deve mais conseguir acompanhar a McLaren em circuitos permanentes normais, em circuitos que exigem um pouco mais de velocidade ou às vezes um pouco mais do carro, a Ferrari deve ficar para trás da McLaren. Já o George Russell fez um temporal no Q2, vai largar a décima primeira posição por muito pouco, não passou para o Q3, a Williams mostrando que conseguiu um bom acerto de quali para o Russell, mas a gente tem que ver como é que vai ser esse ritmo de corrida, a Williams tende a ter uma quedinha na corrida com o seu ritmo. Vamos ver se vão conseguir manter, se conseguir manter vai ser ótimo, quem sabe o Russell marcando o seu primeiro ponto, é uma possibilidade. Mas no Q3 é onde o negócio fica quente. Isso porque nós temos basicamente Max Verstappen na pole position, foi o único que andou na casa do 1-3, foi realmente um belo tempo do Max Verstappen, mostrando mais uma vez aquilo que falávamos ontem, de a Red Bull ter uma boa configuração para retas, ela estava meio que escondendo o jogo nos treinos livres, como citamos ontem, por conta da asa que ela estava fazendo um teste na asa traseira, então ela está com uma velocidade de reta muito boa e dá para ver claramente pelo tempo do Max Verstappen no Red Bull Ring. Ainda assim, ritmo de corrida é outra coisa, a gente tem que esperar mais um pouquinho, pode ser que chova amanhã, existe essa possibilidade, ou se não chover na corrida pode chover antes e lavar a pista, isso significa que a forma com que os pneus se comportam pode mudar e o Verstappen vai estar atento a isso, mas o Verstappen é um piloto que até tem uma certa segurança, porque ele é muito bom de chuva, então dificilmente ele vai ter problemas quanto a isso. Mas o carro pode apresentar uma performance um pouquinho diferente do que teve no Qualy de hoje, é sempre bom ficar de olho, porque a Red Bull, da mesma forma que vem forte, ela pode também às vezes ter algum problema com desgaste de pneus, que é um problema recorrente que vem acontecendo nessa temporada, e nós temos falado sobre isso várias e várias vezes aqui no canal, sobre como os dados estão apontando para uma Red Bull com um aquecimento de pneus muito rápido e bom para a Qualy, mas ao longo da corrida ele vai desgastando mais rápido do que a sua rival Mercedes. Ainda sobre Red Bull, Sérgio Pérez larga em quarto, ele fez o quinto tempo, não foi uma boa volta do Sérgio Pérez, ficou a três décimos do Verstappen, mas com a punição do Bottas ele acaba largando na quarta posição, ou seja, vai largar do lado sujo da pista atrás do Lewis Hamilton, não sabemos se isso vai ser bom ou ruim, a primeira curva é para a direita, pode ser que seja bom para o Pérez, mas isso depende de vários fatores, como a pista, como falei agora, pista suja, lado sujo, é sempre ruim largar do lado sujo, tem uma certa dificuldade quanto a isso, e lembrando que a Red Bull não tem um sistema tão eficiente de aquecimento de pneus quanto o da Mercedes, isso ficou muito claro com aquele botão mágico da Mercedes, então o Sérgio Pérez pode sofrer um pouquinho quanto a isso. Lembrando que o Pérez não pode ficar parado atrás do Norris como ele ficou na corrida passada, ele tem que ultrapassar logo de cara se quiser entrar na briga com o Hamilton e ajudar o Verstappen, então a Red Bull com certeza vai querer ir para cima do Hamilton logo de cara. Já a Mercedes por sua vez tem o Valtteri Bottas que vai largar atrás do Pierre Gasly, o Bottas tomou ali três posições, na verdade ele vai largar na frente do Pierre Gasly, perdão, ele vai largar na quinta posição, e com isso nós temos um Hamilton que larga em segundo. Hamilton também não fez uma boa volta de Qualy, não conseguiu extrair dessa Mercedes aquilo que se esperava baseado nos treinos livres, cometeu um erro ainda em uma das suas voltas, e também vale dizer que ele não respeitou muito o acordo de Cavalheiros, aquele acordo que tem dos pilotos de não ultrapassar durante aquela filhinha que vai se formando pro Q3, não, perdão, pra abrir a volta de Qualy, então o Hamilton não respeitou muito. Quando foi o Mazepin, a galera saiu matando o Mazepin, vamos ver se vão falar alguma coisa do Hamilton, fica o registro, independente de quem é o piloto, existe um acordo, e esse acordo quando não é respeitado, pode ser o Hamilton, pode ser o Mazepin, tem que ser falado. Hamilton saiu ali costurando todo mundo, mas não conseguiu uma boa volta, não sei se foi uma questão de aquecimento de pneus, ou se realmente a Mercedes não teve um ritmo pra isso suficiente. Já Lando Norris, fazendo um trabalho fantástico, vai largar na terceira posição, conseguindo aí um belo resultado, lembrando, larga do lado limpo da pista, podendo, já quem sabe, atacar o Hamilton logo na largada, vai ser tudo que o Max quer, né? O Verstappen quer isso, que o Norris ataque o Hamilton e o Pérez também. Pierre Gasly vem na sexta posição, o Charles Leclerc com a sua Ferrari em sétimo, Tissunod em oitavo, andando mais próximo ali do Gasly, quer dizer, mais próximo entre aspas, são quase três décimos que separam os dois, mas ainda assim conseguiu o oitavo lugar. Fernando Alonso dando um banho também no Ocon nesse quale, largando o Danone na posição e o Lance Stroll saindo em décimo, sendo que o Sebastian Vettel sai em décimo quarto. Lembrando que no momento da gravação desse vídeo, tá tendo uma investigação sobre o Tsunoda por ter atrapalhado o Valtteri Bottas, então pode ser que o Tsunoda sofra uma punição. Se vai ser uma punição de três posições, cinco posições, não faço ideia, mas que pode sair uma punição ao Tsunoda, pode, então tenha em mente que às vezes se você estiver assistindo esse vídeo no final do dia, do sábado, pode ser que o Tsunoda tenha recebido uma punição e não largue da oitava posição. Lembrando também que eu vou abrir lá pra vocês, pros apoiadores colocarem os seus palpitos, hoje eu tô abrindo um pouquinho mais tarde, tá sendo um período bem difícil aqui em termos de tempo pra arrumar as coisas pra vocês, mas ainda assim vai estar aberto lá pra vocês disputarem a miniatura, tá? Então fiquem atentos lá que eu também tô buscando aí melhorar a qualidade do serviço pra vocês do apoiador. Então é isso, basicamente esse foi o Qualy, algumas surpresas como o Ocon e o Daniel Ricciardo, mas de resto nós temos ali Red Bull e Mercedes na primeira fila com Verstappen e Hamilton, o que não é muito fora do comum do que a gente já tá acostumado nessa temporada. Qual a sua opinião sobre esse Qualy? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho pra mais vídeos e fica atento que muito possivelmente teremos vídeo também lá no Ressac F1 Express hoje falando alguma coisa do Qualy, principalmente da galera ali, mais do meio do pelotão. Um grande abraço, valeu e falou!